. 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 para a boca e depois mastiga, assim ó, assim ó, depois você pega o café e bebe, depois você vai lá dentro da manteiga, passa no cuscuz, para quem não decolou na primeira eu vou ensinar de novo, passa, isso assim ó, mistura, que eu sou um aranhense, pega, põe na boca e martilha, assim, depois pega o café com leite e bebe, delicioso, vai lá, se inscreve no meu canal, dá o seu joinha, tá, e eu vou ensinar de novo, assim ó, cuscuz, tá, a boca, eu tô comendo, e dão de tinta, assim, comendo, esse aqui é meu cafezinho leve, ó, dá, meu cafezinho leve, pouquinho, vou dar um pedacinho de bolinha que ele gosta, ai, pelo menos, pelo menos, pelo menos, meu dedo inteiro, né, bolinha, aqui, paizinho, ele ama o cuscuzinho, nem eu, somos um aranhense, né, gostou aí, gostou, mais um pedacinho, quieto, quietinho, espera, quieto, quieto, espera, quieto, já não tô muita coisa, esse cachorro tem que ser treinado mais, tá, meu caro, meus irmãos, é desse jeito que a gente tá no café da tarde, um cafezinho simples, de cuscuz, tem uma uma só pratada em cheio de cuscuz, mas... isso, o santo é rapaz chogu, delicioso, eu sou uma árvore, tô com um pouco, só isso, e aí, pega, pega, pega!